E aí Salve família! Pica dos Pica Ante no começo ali família Escreve no canal, comenta, compartilha E deixa que a lei compra sobre intenção na Youtube família Você vai não ser Pica dos Pica e nunca nunca te recepciona Sempre que te atreza e continua em primeiro lugar É, já não pode te chamar Barata Por que cubari clama de barata? Agora é meu fã... Mas que essa fã do festival Para uma hora você esta Para uma hora você esta postando a live Eu vou dizer que live tem a ver Agora já para Já para fazer Agora já para fazer Agora já para fazer live Eu falo, a mim tom raiva Deus Deus abençoe tudo Eu falo assim Eu falo Eu falo assim Deus abençoe tudo Eu falo assim Eu falo assim Eu falo assim O que é que eu falo? Eu falo assim Eu falo assim Eu falo assim Que música que tem nem Vou com o Traca De nem o Faixa e Faixa Que é Faixa e Faixa Que tá sajado, irmão Viu o clipe de Domingo de Faixa e Faixa Viu o clipe de Faixa e Faixa Faixa e Faixa Deixa, vai Trabalho, tá aqui, tá pôs Trabalho Trabalho Tá pôs Alguém de somar a prova Alguém de câmara de somar a prova Nunca escapou nesses festivãs Nunca escapou nesses festivãs Nunca Mas tem coisa que me fazia Mas tem coisa que me fazia Esse cara tá curtindo A minha interfeição, câmara de somar Obrigado, escapou o cão Pânca na festivãs Obrigado De retorque De antrancada De retorque, de antrancada Obrigado, pai Está fingindo que é bom amigo Mas Nunca é bom amigo Tá olhando, tá na fala Tá pensando Mãe que é bom amigo Nunca é bom amigo Mas assim Pânca é de ver Tudo o público Que tá pedindo pânca Na festivã de somar Tudo alguém Tudo o público Que é pânca lá Escapou Artista de momento Escapou Amor e calote Pânca é bruna Artista de momento Mãe A minha artista de momento Me gosta de um de Da saia na rua Ele singe chuva Tá chuva pra todo lado Pânca é Mas é capa maior Ibu É capa maior Ibu Música É pro povo Tá saindo a live Não É questão de tempo Música Gosta de um de Wei Ata flara So fuck Mãe Mãe Portugues Tipo que lança música Com cheiro Mãs 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 Inna Pôs que lança Fuck God Que chuva Mano Tem que ser humilde Se eu era artista de momento Gustavo na festivã É Isso que é bomba Amor Isso que é Trancamos Isso que é Crião Sueli Pôs que é Amazônia Zona Que tá Crivalamos Pôs que sabe Que é Tudo alguém Ataricramas Tudo alguém Tem que terras coxas Pôs que sabe Que ele é uma pãng Que merece Estava Lá Seu Merece Se vo O merece O merece Amor 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 Ture Né Esquistá Ture Né Esquistá Esquitá 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 Entra a força Angatavai Pãng Avo que el musco Facada Tem que Arriba Palpa Cê Memo Musco No No Vamos Que ele é Que ele é Música Que ele é Bum Aquela música Ela está Internacional Música Ela está Para o mundo Inteiro O senhor É brincadeira Tenda Brasil Vê gabron Fazer Bom Musco Avaness Também É claro Vê É puro De Vê Abron Com De Pãng E Tudo Iuno O rapaz Também Autora É para Fazer Remick De Que De Meu De Vê Gabron O rapaz Também Autora Que Você Brinca Não Rapaz Que Brinca Nada Nada Mas Mas Câmera De Somada Obrigado Prego Flam Live Que Tem Nada A ver Copun No Festival Tudo Festival É Que As Mesmo Filhas Da Puta E Promotores Que Te Faz Que Os Mesmo E Os Mesmo Games DMPD Cara Ele Ele Retor Ele Retor De Festival Retor Quidam Trangar Ele Retor Com o Presidente Se Falar no Hambda Fica Feio Quidam Trangar Quidam Trangar É Uma Leste Somada Que Tua Uma Sidney É Quidam Trangar Quidam 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 Amigo Amigo Cana Leste Somada Leste Somada Quidam Trangar Quidam Quidam Siga Nel Morris Siga Nel Siga Nel Diretor Diga Alguém 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 Dos Siga Eu não estou indo para fazer uma nova música. Sidney Kodjel, 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 trancada, trancada. O cara querendo. Sidney Kodjel, Kodjel, Sidney Kodjel, trancada, trancada. Eu não deixo uma pergunta. Eu vou para a senhora que não voto na MPRM. Eu vou votar só na MPRM. Se você está vendo, você está vendo a cambra de Somara. Que MPRM para fazer aquela. Que essa MPRM para fazer aquela. A MPRM para fazer aquela. Beleza, rapaz! Eu sempre votava na MPRM. Eu gosto de virar. Eu gosto de virar e esquecer. Coisa que eu faço com o Pang dentro de Somara. O que é que está a fazer? Trancada! Trancada, 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 vou pôr um pé no caminho para subir o palco. Manda surga, vou fariga. Será brincadeira? A você subiu o palco, mano? A você está subindo para a escada? A você está de escada? Eu, já me falaram, eu morreu quinte, depois eu se falava em mim. Eu não quero controlar, é só essa coisa e trancada. Eu, já está tudo projetado. Eu, já está tudo projetado, onde, 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 hoje, disseram, quem me chamaram, falaram, não, 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 não. Um artista, mas está bom, aquele que é lá. E eu falaram, é, um artista está bom, então, já, se afiche. Não, mas um artista está bom, mas se não que ele quer lá, o artista está tio. Mas aqui está fazendo nada, não, mano. Bichora, bichora. Bichora, bichora. Bichora, bichora. Bichora, bichora. Bichora, bichora. Povo, povo, eu mando a boca para o punk, tem que estar no festival lá. É povo que está manda. É povo que está manda. É povo, não povo, que está ali no comentário, está manda a boca, é povo, que é o problema. É povo, ministro, nenhum que está reclama, não? Ministro, assim, é um artista. Bate trabalho, chulo de merda. Punk, que é a panela, o cotidinho na deira, o quê? Punk, a música é em alarme. Tanks, a música é que está acordando. É povo, só mara, que está aguentou. Punk, das coçoca. A gente é guente. Povo, não chora. Você vai, olha, é minha. Punk, nem de graça, fica creio lá. Esse é moço, isso é mais barato. Por que a Câmara fez isso? Por que a Câmara fez isso com o punk? O punk é humilde? Por que a Câmara de Santa Catarina? Câmara de Santa Catarina, por que fecha isso com o punk? O punk é humilde. Por que dar o punk com faca para as costas? Por que, Câmara? Por que isso vai fazer? O punk vai bombear. O punk vai bombear ainda. O punk vai para a chuva, vai chover. Esse aí, algum dia ele vai mexer o punk. Olha aí, olha aí. Fecha isso com o punk. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Vamos, eu vou pro punk na cana, na festival. Vamos. Punk é humilde. A voz, se o vento depende de música lá, Câmara, você passa fome. Miguel Branco já trabalha. É, eu vou lhe somar. Eu vou me somar, é que eu creio. Eu não creio. A voz, a você��ca. A voz dedimira. A festival de órgão de rimeio expõ, de somar, escapou. Oh, buzona. Ca pressed! Sopô, é. Que todo mundo peri, naquele festival. Epo, ué, na dishamara, catapou. Sopô, é mas o mundo é muito. Então, abuzona, ué. Então, puxa a palata. Então, expô, expô. Expo, expô. Expo, expô. Expo, é hmm. Expo, daymia. Expo, expô. Calema, Suraya Ramos, Estende que mostram também, que mostram Liri Praia também. Muitos artistas que estão reventando essa bomba. Eles estão subindo o palco. Você reventa mais que dá em mim? Não, mais que dá em mim não. Eles querem cantar flores. Eles querem cantar flores. Não! Não, a vó, não foi culpa no outro. Não! Fug, eu vou gostar de mandar... Fug! A vó, estamos falando coisas de dar, não é que você vai mandar, não é que você vai mandar. Não, não é que você vai mandar. Não, não é que você vai mandar. Não, não é que você vai mandar, não é que você vai mandar. Ele, está bom, tem todos os artistas que estão expõem. Está bom, está bom. Não, não é que você vai mandar. Não, não é que você vai mandar. Não é que você vai mandar. É que você vai mandar. É que você vai mandar. Então é que você vai mandar uma arma para limpar carro. É que você vai se reconhecer como um artista. Eu nunca, eu, a minha, a minha nunca escolha a gente fazer nada, tá cá, a minha nunca trabalha na cara, que é desprezo, que é o trabalho que a gente fazia, que a gente fazia não, a minha trabalho era ser pente, caceta a estrada, fazer tudo, mas que, a minha que a gente tá falando, que a gente fazia tudo, mano ah, meu pai que eu fø rainingi, não vou ficar sentada, votou ficar sentada confia-se a estrela, que детa- grew la vida de hojeнологii O que está confiando a vó, Próximo? Onde costura? Onde costura é eletricidade? O homem tem quatro anos que está trabalhando em eletricidade. Quatro anos. Quatro anos. Boca e calceta. Frente de câmera agora. Não, não. Não, não. O público. Tudo aqui para fazer que é live, ele para gravar, é o YouTube. Câmbio de Somal, está com panc na fecha. PANC no pé. É, mas, olha. Moro com o Tati, está com panc na fecha. Moro com o Tati. Escapou e panc. Escapou e panc lá de Somal. Ora, você escapou e panc. Escapou e ninguém mais. Panc e quem. Não, não é. Sei lá, ninguém era o Seu One Time. Dizembro, eu mão fora. Moro com o Tati. Dizembro, eu vou com o Kilo. Moro com o Tati! Falou, Jason, tem Tati nada? Jason, tem Tati nada? Jason, tem um porto com o modernismo? E aí, lá, mãe Gente, estamos tão boas Que juntos, também, mo Mas, eu não era, mo Gente, você tem ciúmes Não tem mais fama, que Lá, no furo, o cara é caro Tô mentira, mo Tô mentira, a mim não Que fute, que fute Saga a palavra Eu acredite que eu te abenbo, que fute Texto, como sim Que fute, amém Pelo amor, vamos falar Para a fute-sh, que me faça Aflame, a mim, mi Que salam